Para tudo! Para, para aí! O quinto filho do cantor Leonardo é a nova promessa da música. Matheus Vargas vem, vem com tudo aí. Tá lançando, inclusive, cara, um DVD, querendo gravar esse DVD. Me conta essa história. Também não. Gente, o Matheus Vargas é filho do Leonardo com a cantora do grupo Banana Split, a Liz Vargas. É, o DVD aí foi gravado em Goiânia. E a repórter Jaqueline Mendonça esteve por lá e conta tudo pra gente. É com você, Jaque! Familiares e amigos do cantor prestigiaram a gravação do DVD de Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. Natan Camarrago, primo e ex-participante do reality show da Record TV, A Grande Conquista, fez questão de acompanhar tudo de perto. O Matheus é um menino que eu vou te falar uma coisa. O talento dele já tá guardado já há alguns anos, né? Eu já esperava que ele fosse gravar. Dois primos no palco hoje? Dois primos no palco hoje. É Felipe e o Matheus, que é a nossa grande promessa aí, nosso showdown. E o Matheus promete? Promete. Entrega a promessa? Entrega tudo, rapaz. Canta demais. É talentosíssimo. Lindo, bonito, gostoso. Você nem chegou a entrar na mansão? Não, não cheguei a entrar na mansão. Na verdade eu fiquei confinado ali com 70 vileiros, né? 70 pessoas. Cheguei a dormir numa casa com 33 pessoas. Pensa. E vem cá, me conta a coisa. Você tava disposto a passar três meses lá? Toda hora. Eu não vou te casar. Acabei de casar, mas eu tenho um milhão de motivos pra estar lá. A boa drasta, Poliana Rocha, também fez questão de acompanhar a gravação. Tô muito feliz de poder estar aqui. Acompanhei esse DVD, assim, desde o inicinho, de perto. E tô ansiosa, tô emocionada e tô muito feliz com a realização. Tem tudo pra estourar. Tem tudo pra estourar. Se Deus quiser, se for vontade de Deus, ele vai estourar. Se depender da boa drasta da Poliana, nossa, só energias boas, super torcendo por ele sempre. E a grande atração, Matheus Vargas. A mãe é artista, o pai também. 25 anos, gravando o primeiro DVD aqui em Goiânia e a gente já quer saber tudo. Como é que tá o seu repertório? Como é que tá a expectativa? Conta tudo pra gente. Ah, Jac, das melhores, né? O repertório tá maravilhoso, tem pra todos os gostos. As expectativas lá em cima. Primeiro DVD. Muito feliz de estar fazendo aqui em Goiânia, né? Nasci em São Paulo, mas sempre fui lá e cá. Já morei aqui em Goiânia, família toda daqui. Então, espero trazer muita felicidade aqui pros goianos hoje. O repertório tá lindo, maravilhoso. E vamos pra cima, vai ser o primeiro de muitos ainda. Fé em Deus. E a família tá toda aqui, papai. Pois é, deu certo, graças a Deus. Difícil reunir essa família, viu? Porque o povo é todo artista, então cada hora um tá em um canto fazendo show. Mas a gente, inclusive, fiz questão de fazer numa segunda, que fosse mais fácil de ter todo mundo aqui. Graças a Deus, deu certo, meu pai tá aqui e meus irmãos também. Tô muito feliz. Tá solteiro, tá casado, te cutico no fubá? Eu tô solteiro, graças a Deus. Fugindo disso. Trabalhar, né? Focar em trabalhar primeiro. A gravação começou no cair da tarde e o pôr do sol completou o cenário do palco de uma nova promessa do sertanejo. O pai do Matheus, o cantor Leonardo, acompanhou toda a gravação ao lado da mulher, Poliana, e da filha, Monique Isabela. Matheus Vargas apresentou um repertório inédito com músicas sertanejas no estilo universitário. Zé Felipe quebrou tudo com o irmão, com um novo hit, o Raparigueiro. A influenciadora, Virgínia Fonseca, curtiu a participação do esposo ao lado da mãe, Margarete Serrão. João Bosco e Gabriel também participaram do DVD. No intervalo, o papai, orgulhoso, falou com a gente sobre o talento do filho. Tô vendo um baita de um trabalho, uma produção maravilhosa. A galera da produção, embora eu não saiba o nome da empresa, mas é, tá maravilhoso. Tudo que você vê, né? Tá bonito, tá lindo. Acho que o Matheus cresceu muito como cantor. Creio eu que mais um aí pra dar sequência na carreira do Leandro e do Leonardo. Leonardo segue sendo Leonardo. Tô muito feliz que eu tô aqui na gravação do DVD dele, embora eu não fui convidado pra participar. Essa é a verdade. É a verdade, né? Aliás, eu vim assistir de bico. Eu não fui convidado nem pra assistir, eu acho. Luísa Martins também prestigiou a gravação. Nas redes sociais, a família pousou para fotos. Todos na torcida, desejando sucesso a Matheus Vargas em sua carreira musical. E olha, tem mais, viu? É o quê? A Jaqueline Mendonça me contou o que o Leonardo disse. Que o Zé Filipe, o Zé Filipe tá acompanhando o Zé Filipe e a Virgínia, eles estão indo embora, vão morar em Miami, porque ele agora vai tentar carreira internacional. Aí sim, hein? Então, Nicole, você se prepare para as dancinhas internacionais. Eu vou te falar, eu não conheci o Matheus não, mas ele é bem melhor que o outro lá, viu? O Zé Filipe. Você gostou mais? Não, não. Muziquinha boa, é melhor, né? Ih, já criou rivalidade aí, ó. Toma, toma, aquele negócio. Nossa, ruim demais. Ela foi contra todo mundo do estúdio aqui. E agora é internacional. Ó, a gente vai ao negócio aqui, ó. Fica aqui, tem recol lá em Miami também. É pra nós fazer uma... Recol na cidade. A gente fazer lá um, sabe? Um carreira internacional.